Como ninguém no amor, você chega lá, juro pra te falar Aí eu vi como reclama, meu beijo me congelar Quando me truncas, o meu corpo estama A lei é por cima, fala-me Quando nos pés, então eu chego em mim, sou paz Em mim, sou paz Quando nos pés, me sinto segura Eu me lembro da minha cintura Toda tua, tu me enxame Eu sou teu homem, meu beijo Toda tua, tu me enxame, meu beijo Eu me enxame, meu beijo Hoje a noite é doceado Ninguém nos torce Me costa uma emoção, me canção Aqui no lugar, tu me enxame